O futebol é jogado com 11 pessoas. Não se joga sozinho. Merda. Eu queria tanto ganhar. Mas isso não é futebol. Então tá comigo só porque eu sou o pior? Vou seguir as regras. Se eu perder, vou virar um mongezinho. Só tava proibido usar as mãos, né? Ah, bom dia. Qual é a desse cara? Aí, eu não curto jogadas sujas. Vê se joga de maneira justa. Agora você é o senhor certinho. Olha, você tem muita visão de jogo. Muito QI pro futebol. Aposto que você só ia me dar passe bom se a gente jogasse junto. O que é futebol? É fazer mais gols que o seu adversário. O melhor é decidido por quem faz mais gols. Se querem brincar de jogar bola, Lock Off.